Olá Aline Canuto, minha nobre musa do rádio Alagoano. Neste momento eu me encontro no Hospital Regional Santa Rita, Maternidade Santa Olímpia, trazendo mais um boletim informativo. Hoje na Maternidade Santa Olímpia temos 14 internos, nascimentos 6, sendo 4 do sexo masculino e 2 do sexo feminino. Enfermeira que sai do plantão, Lana Daisy. Enfermeiras que assumem o plantão, Alexia, Flor e Jaqueline. Médico que sai do plantão, Dr. Paulo Roberto. Médica que assume o plantão, Dr. Larice. Recepção, Nayara. Portaria, Heraldo e Edilson. Clínica cirúrgica, 14 internos. Clínica médica, 15 internos. No Hospital Regional Santa Rita, UTI geral, 7 internos. Enfermeira que sai do plantão, Sandra Moura. Enfermeira que assume o plantão, Rebeca. Médico que sai do plantão, Dr. Adolfo. Médica que assume o plantão, Dr. Tecla. Na UTI neonatal, temos 7 internos. Enfermeira que sai do plantão, Deângela. Enfermeiras que assumem o plantão, Adenilza e Ana Paula. Médica que sai do plantão, Dr. Natália. Médica que assume o plantão, Dr. Ana Cláudia. Na emergência, enfermeira que sai do plantão, Carol. Enfermeira que assume o plantão, Luana. Médico que sai do plantão, Dr. Cláudio. Médica que assume o plantão, Dr. Adália. Médico ortopedista, Dr. Wellington Bento. Recepção, Nisse. E portaria, Marcelo e Ricardo. Lembrando, Aline Canouto, que todos os profissionais, tanto no Hospital Regional Santa Rita, quanto na Maternidade Santa Olímpia, estão sob a supervisão do provedor-geral, Dr. Pedro Gaia. Informou os maiores e melhores patrocinadores do rádio Alagoano. Barato Gás, a única distribuidora de gás da cidade, que dá prêmios a todos os seus clientes. Avante Atacarejo, tem preço, tá perto. Produtos Natubio, Fortificação Raizeiro, Pomada Negra, Chá Cabe, Fique Plena e Vitamel Gold, a vitamina do amor. Funerária Santa Rita, considerada a melhor da cidade. E Nova Home Center, construindo o futuro com você. E plano assistencial familiar, esperança da funerária Santa Rita. Esse é bom. Diretamente do Hospital Regional Santa Rita, Maternidade Santa Olímpia, para o programa de maior audiência do Estado Alagoano, programa em balo total com Aline Canouto, repórter Julián Neves.